A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da área da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência recebida por meio do canal Fale com as comissões. Do senhor C. Germarro Oliveira Magalhães, reclamando da lotação dos ônibus da linha 5455 Girasol Justinópolis nos horários de pico. Do senhor João Teixeira, solicitando recapeamento de asfalto da rua Radialista Anete Araújo, no bairro Céu Azul, em Belo Horizonte. Do senhor Wilson Inácio de Moraes, solicitando que os ônibus da empresa atual Saritur possam realizar suas paradas no centro da cidade de Congonhas e não no trevo desta cidade. Do senhor Luiz Felipe Rufino de Oliveira, Câmara, solicitando melhorias na estrutura da via AMG 5, no entorno dos bairros Goiânia, Maria Gorete e IP. Passa-se a primeira fase da hora do dia, que compreende a discussão e votação de parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Indago ao relator. Projeto de lei 5205-2018, em primeiro turno, que dispõe sobre a desfaptação do trecho de rodovias que especifica e autoriza o proprietário executivo a doá-lo ao município de Bonfim, de autoria do deputado Rogério Corrêa. relatado pelo deputado João Leite. Indago ao relator. Deputado João Leite, você está em condições de emitir o seu parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra. Projeto de lei nº 5205-2018, dispõe sobre a desfaptação do trecho da rodovia AMG 831, compreendido entre o quilômetro 28.3 e o quilômetro 28.8, com extensão de 0,5 quilômetros, e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Bonfim para integrar seu perímetro urbano. Nós temos manifestação do governo do Estado, da Secretaria de Estado da Casa Civil e Relações Instrucionais, a nota TEC manifestando favorável. Também temos a manifestação da Prefeitura Municipal de Bonfim, também manifestando favoravelmente. Da nossa parte, lembramos que a proposição em análise é autorizativa e lega tal doação à discricionalidade do Poder Executivo. Se aprovada, os trechos passarão para a Justiça Municipal, serão inseridos no perímetro urbano e caberá ao município a responsabilidade por sua manutenção e conservação. Assim, o trecho continuará a ser uma via de passagem pública e poderá ter uma manutenção rotineira mais efetiva e sem ônus para os cofres estaduais. Aspetos que nos levam a considerar meritório e oportuno o projeto de lei sob comento. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 5205-2018, no primeiro turno, na forma apresentada. Esse é o nosso parecer, Sr. Presidente. Muito obrigado, deputado João Leite. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado, parecer. Passa-se, agora, a segunda fase da hora do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto de lei 4832-2017, em turno único, e dá a denominação ao contorno de Itapecerica, com extensão de 3,54 quilômetros, que interliga a rodovia MG 164 e a rodovia MG 260, localizado no município de Itapecerica. De autoria, deputado Tiago Ulisses. Situação. Aparecer pela aprovação que eu emendo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Relatado pelo deputado Fábio Xerém. Em discussão, projeto para discutir. Encerra-se a discussão. Em votação, projeto de lei para... Deputado João Leite, o contorno, chama-se Contorno Rodoviário Miguel de Anese. Está bem, muito obrigado. É uma pessoa tradicional lá na região, uma justa homenagem, inclusive, sendo dada por esta casa. Encerra-se a discussão. Em votação, projeto pelo processo nominal. Salvo a emenda nº 1. Como vota o deputado João Leite? Voto sim, senhor presidente. Deputado Duarte Bichir. Sim, presidente. Deputado Gustavo Santana. Sim, presidente. Esse deputado também vota sim ao projeto de lei. Aprovado o projeto de lei, ressalvada a emenda nº 1, que é colocada agora em votação pelo processo nominal. Como vota o deputado Gustavo Santana? Sim, presidente. Deputado João Leite. Sim, senhor presidente. Deputado Duarte Bichir. Sim, presidente. Aprovada a emenda nº 1. Passamos agora a votação, leitura e votação de requerimentos. Requerimento 11.701, 2018, em torno 1, que requer seja encaminhada a empresa MRS Logística, pedido de providências com vista que apoie o projeto e trem de aproveitamento de linha subutilizada entre o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudoeste de Minas Gerais, Campos Santos Dumont e a estação central deste município. De autoria, comissão extraordinária, a própria Rovias. Em votação, requerimentos, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 11.702, 2018, em torno 1, que requer seja encaminhada a Procuradoria da República do Estado, pedido de providências com vista que os recursos provenientes das indenizações previstas na Resolução 41.31, 2013, da NTT, sejam utilizados na execução dos projetos de trens turísticos Belo Horizonte e Otim, Cataguás, além de Paraíba, Três Rios, trem Rio Minas e Lavras, Três Corações, Varginha, Expresso, do Rei. De autoria, da comissão extraordinária, pró-ferrovias. Em votação, requerimentos, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 11.703, 2018, em turno único, requerimento da comissão extraordinária, pró-ferrovias mineiras. Requer seja encaminhada a empresa MRS Logística, pedido de providências para a elaboração do projeto técnico de compartilhamento de via para instalação de trem de passageiros entre a região do Belvedere, nos municípios de Belo Horizonte e Nova Lima, e o Instituto Inhotim, no município de Brumadinho. Em votação, requerimentos, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 11.705, 2018, em turno único, também da comissão extraordinária, pró-ferrovias mineiras, que requer seja encaminhada a superintendência regional do DENIT, no Estado, pedido de informações, sobre o projeto do contorno ferroviário do município de Formiga. Em votação, requerimentos, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 11.706, 2018, em turno único, da comissão extraordinária, pró-ferrovias mineiras, que requer seja encaminhada a VL Logística e a Avali, pedido de providências com vistas ao compartilhamento da linha que liga a estação central de Belo Horizonte ao município de Brumadinho, passando pelo Barreiro com o transporte passageiros. Em votação, requerimentos... Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar, deputado João Leite. Em sua homenagem, viu, presidente? Nós queremos retomar o trem de passageiro para o Barreiro de qualquer maneira. Queria dizer à V. Exª que, em uma reunião passada, as empresas propuseram fazer, custear o metrô do centro de Belo Horizonte ao Barreiro. Então, nós estamos num momento muito especial, contamos com o seu apoio em Brasília, para que a gente possa ter essa vitória de homenagear o Barreiro. Barreiro é obrigação de todos nós que o Barreiro tenha, efetivamente, para os seus trabalhadores e para as suas trabalhadoras, um transporte efetivo. Infelizmente, não temos, perdemos com o abandono das ferrovias, o transporte de trem de passageiros para o Barreiro. Sua homenagem. Muito obrigado, deputado João Leite. E, complementando aqui, dizer que é importantíssima essa iniciativa de V. Exª, da comissão também, que está fazendo um trabalho muito interessante nisso. E a gente fica feliz que a VLI, MRS, FCA tenham interesse no desenvolvimento deste trecho. E, apenas não podendo deixar de relembrar que eu morava no Barreiro, como moro ainda até hoje, e, na época, morando no Barreiro, fiz o ensino médio aqui no centro, no bairro Floresta, e víamos de trem do suburbano, que nós pegávamos por volta das seis da manhã na estação Barreiro, e desciamos ou na estação Lagoinha, ali atrás da rodoviária, que se chamava estação Lagoinha, ou na central, que é a estação central, ali na praça da estação. Então, servia muito aos estudantes, trabalhadores, a todos que precisavam ficar nesta rota, porque aí deixava as pessoas na região oeste também, eram várias estações. Então, a volta desse trem, com certeza, vai beneficiar demais a população, desde Brumadinho, Mário Campos, Sarzedo, Ibirité, Barreiro, região oeste de Belo Horizonte e região central. Parabéns por essa belíssima iniciativa. Em votação, requerimentos, deputados que eu aprovo, permaneça como se encontra, aprovado. Requerimento ONU 726, de 2018, em turno único, de autoria da Comissão de Participação Popular, que requer seja encaminhada às prefeituras municipais de Brumadinho, Contagem, Meralda, Ibirité, Guarapé, Joatuba, Lagoa Santa, Matheus Leme, Pedro Leopoldo, Raposo, Ribeirão das Neves, Santa Luzia, São Joaquim de Biques e Vespasiano, pedido de providência com vista à concretização da integração tarifária entre o sistema municipal e metropolitano de transporte público, já que os sistemas de bilhetagem eletrônica utilizam o mesmo cartão denominado Cartão Ótimo. Em votação, requerimentos, deputados que eu aprovo, permaneça como se encontra. Aprovado. Requerimento ONU 766, de 2018, turno único, da Comissão de Participação Popular, requer seja encaminhada a chefia do Departamento de Transmínio de Minas Gerais, Detran, pedido de providência para aquisição de um micro-ônibus e de uma van para ampliação do atendimento da banca examinadora do Detran, por meio da banca examinadora de transvolante, tendo em vista a necessidade de alcance de todos os territórios de desenvolvimento de Minas Gerais. Em votação, requerimentos, deputados que eu aprovo, permaneça como se encontra. Aprovado. Requerimento ONU 771, de 2018, em turno único, de autoria da Comissão de Participação Popular, requer seja encaminhada a chefia do Departamento de Trânsito de Minas Gerais, Detran, pedido de providência para aquisição de 400 computadores e de um equipamento para armazenar e compartilhar dados, chamados de storage, com vistas a promover a segurança e a diminuição de acidentes de trânsito, uma vez que é fundamental a aquisição de itens de tecnologia e da informação, bem como a substituição de equipamentos obsoletos, de forma a garantir serviços de qualidade com rapididade e eficiência. Em votação, requerimentos, deputados que eu aprovo, permaneça como se encontra. Aprovado. Requerimento ONU 778, de 2018, em turno único, de autoria da Comissão de Participação Popular, requer seja encaminhada a chefia do Departamento de Trânsito de Minas Gerais, Detran, pedido de providência para realizar ações de educação de trânsito, visando a conscientização da população para redução de índices de acidentes de trânsito, bem como a diminuição da gravidade dos autos de infração por meio de campanhas educativas. Em votação, requerimentos, deputados que eu aprovo, permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento ONU 784, de 2018, em turno único, de autoria da Comissão de Participação Popular, requer seja encaminhada ao governador do Estado, pedido de providência para a criação do Conselho Metropolitano de Transporte Público. Em votação, requerimentos, deputados que eu aprovo, permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento ONU 792, de 2018, em turno único, requer seja encaminhada a Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas, setor a pedido de providência, solicitando a concretização da integração tarifária entre os sistemas municipal e metropolitano de transporte público, já que possui mesmo cartão ótimo, a integração total de dados do Sistema de Gerenciamento de Transporte Metropolitano, GSGTM, e do Controle Inteligente de Transporte e Sistema de Informação Georreferenciais, com redução do tempo de descarregamento dos dados pelos operadores de transporte metropolitano, do Sistema de Gestão utilizado pelo Setop, habilitação de todas as funções do menu CityGIS e entrega completa do Sistema de Gestão do Transporte Metropolitano de ONU, CIMETRO, para o primeiro semestre de 2019. A continuidade do Plano Metropolitano de Mobilidade Urbana, prevendo a sua conclusão para o primeiro semestre de 2019. A integração total do Sistema de Transporte Público Metropolitano com as instituições de fiscalização e segurança pública presentes no Centro Integrado de Mando e Controle, CICC, da Secretaria de Estado de Segurança Pública, de autoria da Comissão de Participação Popular, em votação ao requerimento, os deputados que aprovam e permaneçam como se encontram. Requerimento 11.793.2018, turno único, de autoria da Comissão de Participação Popular, requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Transporte e Alvaro Público, pedido de providência para a implantação do Terminal Cidade Industrial, que já possui projeto estrutural pronto, bem como prosseguimento do projeto executivo da obra de adequação da atual rodoviária de Belo Horizonte, como terminal central do móvel metropolitano municipal, inclusive do FCFTV e do sistema de monitoração do Terminal Metropolitano de Sando-Grabiel, do Terminal Metropolitano de São Benedito, Terminal Morro Alto, Estação Metropolitana Bernardo Monteiro, no âmbito da ação 1034. E a manutenção, melhoria e adequação do sistema de transporte público, garantindo à pessoa idosa e à pessoa com deficiência condições de seguridade adequada e de qualidade e de segurança necessária às suas especificidades. Em votação ao requerimento, deputados que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 11.795.2018, em turno único de autoria da Comissão de Participação Popular, que requer seja encaminhado ao Secretário de Estado de Transporte e Aulas Públicas, setor a pedido de providência para a realização de estudos sobre a unificação do sistema de bilhetagem eletrônica na região metropolitana de Belo Horizonte, sobre o compartilhamento da infraestrutura dos sistemas de transporte coletivo municipal e metropolitano dessa região e sobre a possibilidade de implantação de ciclovis, ciclofax, ciclorotas também na região metropolitana de Belo Horizonte. Requerimento 11.796.2018, em votação, o requerimento 11.795.2018, os deputados que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 11.796.2018, turno único de autoria da Comissão de Participação Popular, que requer seja encaminhado ao Secretário de Estado de Transporte e Obras Públicas, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, a Agência Nacional de Transportes e TRS, pedido de providência para a construção, adequação e manutenção de pontos de embarque e desembarque nas rodovias federais, nos trechos da capital e, principalmente, dentro da região metropolitana de Belo Horizonte. Em votação, o requerimento dos deputados que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 11.798.2018, em turno único de autoria da Comissão de Participação Popular, que requer seja encaminhado ao Departamento de Equações de Estradas e Rodagem Minas Gerais, pedido de providências para a realização de concurso público para o provimento de cargos fiscais de trânsito e transporte na autarquia. Em votação, o requerimento dos deputados que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 11.898.2018, em turno único, que requer seja encaminhado ao Departamento de Edificações, Estradas e Rodagem Minas Gerais, pedido de providências para a análise de viabilidade de se fazer levantamento da quantidade de balanças privadas e se criar aplicativo que automatize melhor o processo já existente. Em votação, o requerimento dos deputados que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 11.802.2018, em turno único, de autoria da Comissão de Participação Popular, requer seja encaminhado ao Departamento de Edificações, Estradas e Rodagem Minas Gerais, pedido de providências para a recuperação dos três da BR-367, sob jurisprudição estadual. Em votação, o requerimento dos deputados que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 11.805.2018, em turno único, requer seja encaminhado à Secretaria de Cidades e Integração Regional, pedido de providências para que, no âmbito da ação orçamentária, 2038, Vistoria e Fiscalização de Óbios e Serviços de Engenharia, promova a melhoria das vistorias técnicas realizadas pelo órgão. Em votação, o requerimento dos deputados que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 11.824.2018, em turno único, de autoria da Comissão de Participação Popular, requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Transporte e Obras o pedido de providências para que a atividade pública de vistoria e fiscalização de óbios seja reforçada no Estado. Em votação, o requerimento dos deputados que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 11.825.2018, em turno único, de autoria da Comissão de Participação Popular, requer seja encaminhada à CETOP e à Agência Metropolitana da Região Metropolitana de Belo Horizonte, o pedido de providências para que seja analisada a possibilidade de assessoramento aos municípios da região metropolitana para a elaboração dos planos de mobilidade urbana. Em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 11.872.2018, em turno único, de autoria da Comissão de Participação Popular, requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Transportes e Obra Público o pedido de providências para a continuidade da execução de projetos e obras no trecho rodoviário BR-381, entre Sabará e o Distrito de Ravenna, e para a realização de obras e adequações em vias por onde trafega o transporte coletivo metropolitano da região metropolitana de Belo Horizonte. Em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 11.885.2018, em turno único, de autoria da Comissão de Participação Popular, requer seja encaminhada ao Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes o pedido de providências para a revitalização da BR-367 e o asfaltamento dos trechos entre Minas 9, Virgem da Lapa, e entre Almenária e Salda Divisa. Requerimento de Autoria da Comissão de Participação Popular. Em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam e permaneçam como se encontram. Se encontram, aprovado o requerimento. Passamos, neste momento, à terceira fase da ordem, um dia que compreende o recebimento, discussão, votação de proposições da comissão sobre a mesma requerimento do deputado Carlos Henrique, que solicita que seja realizada audiência pública a debater a manutenção do transporte coletivo metropolitano de Minas Gerais. Em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Estão de ordem, senhor presidente. Com a palavra... Quero fazer aqui... Deputado Ricardo Faria. Apresentação também de um requerimento para ser apreciado aqui por essa comissão. Por favor, vossa excelência está com a palavra. Excelencinho, senhor presidente da comissão do transporte, comunicação e obras públicas. O deputado que subscreve requer a vossa excelência, nos termos regimentais, que seja realizada audiência pública para discussão do transporte fretado licenciado e as repercussões do decreto 44035, de 2005, bem como nota técnica 04, 2018, expedida pelo Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais de Execução Penal do Tribunal de Júri e Auditoria Militar, o Calcrim. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento de autoria do deputado Ricardo Faria. Deputado Duarte Bichir. Para apresentar o requerimento, eu queria que a assessoria nos auxiliasse na construção do requerimento. O deputado que subscreve requer nos termos regimentais que seja solicitado ao DR, DNR com sede em Oliveira, a regional que domina a região de Campo Belo, representa, para que faça uma avaliação de colocação de radares redutores de velocidade no trecho da BR-354, que compreende Campo Belo até o Trivo de Candeias, onde se verifica inúmeros acidentes, vítimas fatais. A recuperação da rodovia deixou esse trecho mais rápido, precisa de mais sinalização e de redutor de velocidade. Então, solicito que o DNR faça um estudo para a colocação de radares redutores de velocidade, inibindo a velocidade, no trecho que compreenda a BR-354. Campo Belo até Candeias, presidente. O requerimento de vossa excelência é muito claro, acho que é só transcrevê-lo ali, e colocamos ele, portanto, em votação, requerimento. Os deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento do deputado Duarte Bechir. Indag, se alguns dos deputados ainda queiram manifestar, não havendo ninguém que se manifeste, cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece as presidências parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Obrigado. Obrigado.